Música Enquanto profissional, eu vivencio os dois lados da doação de órgão. Eu vivencio a doação, propriamente dita, e o lado de quem vai receber, que é o lado do crescimento, do desenvolvimento e do amor ao próximo. Então, uma mensagem que eu deixo para todos é que em algum momento em sua vida, diga ao seu familiar, diga ao seu ente querido que você deseja ser um doador de órgão. Para a família que vai receber, valorize esse órgão, valorize essa vida que recebeu, porque alguém perdeu e alguém está dando esse amor. Então, você do outro lado que está recebendo, valorize-o e trate dele com muito carinho. Música 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 Música